Pessoal, essa aula vai ser sobre o Google Shopping. Primeiro, como de costume, a gente faz login no e-mail. Agora, clicamos aqui no Google Apps e abrimos o Shopping aqui embaixo. O que é o Google Shopping, afinal? Ele é um comparador de preços, ele informa em que sites estão o produto que a gente pesquisou, os valores, enfim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se pesquisarmos por notebook, são mostrados aqui os resultados mais populares. Aí vem o nome do notebook, a sua marca, a sua configuração, o seu valor, é informado as lojas que têm, as suas avaliações. Aqui ao lado, nós podemos filtrar por preço. Ah, eu quero um que custe até R$ 1.500. Aí basta que a gente clique aqui. Aí é mostrado que estão dentro desse valor. Ou podemos limpar isso. Aí vai ser mostrado todos de novo. Podemos definir por marca. Ah, só quero o da Dell, por exemplo. Aí só vão ser mostrados os resultados de notebooks da Dell. Aí nós podemos abrir o que nos interessou mais. Por exemplo, abrir esse daqui. Quando a gente clica, vem mais informações, mais fotos. E também quais as lojas e os valores nessas lojas. E podemos comparar preços de mais de cinco lojas nesse produto aqui. Tem essas lojas aqui. Nós podemos visitar o site. Ah, vamos nessa daqui que está mais barato. Clicamos em visitar o site. E ele vai redirecionar para o site numa nova aba. Podemos voltar também. Outra coisa que a gente pode fazer é salvar. Clicando aqui, a gente salva na nossa lista. Também podemos procurar por resenhas desse produto. Que é basicamente a opinião de pessoas que já compraram esse computador. Aí podemos clicar em minha lista. Para ver quais são os itens que estão na nossa lista. E por enquanto está só esse notebook. O que é mostrado aqui. São os produtos que a gente gostou. Nós podemos também remover ele da lista. Clicando ali. Clicando na lixeira. Agora ele não está mais na nossa lista. Nós também podemos ver itens relacionados. Aqui está mostrando outros notebooks. Às vezes não necessariamente vai ser um notebook. Pode ser um teclado. Enfim, uma coisa que seja da mesma linha. Nós podemos pesquisar de tudo aqui. Podem ser móveis. Pesquisar por cama. Tudo mesmo. E é legal porque ele já mostra o comparativo de preços. Isso ajuda muito. A gente não precisa entrar de site em site. Para ver quanto está custando procurando o mesmo produto. A gente vê aqui. E já vê como é que está a comparação deles. Aqui também nós podemos escolher a marca. Escolher tamanho e valor. Enfim, os filtros. Aí acredito que seja isso do Google Shopping. Espero que tenha ajudado vocês. E que vocês usem esse recurso.